Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando uma forma para vocês caso seu teclado não esteja funcionando corretamente alguns métodos que você pode estar aí utilizando para estar melhorando o desempenho dele, certo? Então, eu vou estar testando aqui no Redmi A2 e vou estar mostrando o passo a passo para vocês de como você pode estar aí otimizando seu teclado, certo? Então, sem muita enrolação, vamos para o vídeo e, bom pessoal, digamos que você queira estar usando o teclado do seu celular só que ele está apresentando alguns problemas você pode estar usando esse método aqui que vai meio que estar otimizando o aplicativo do teclado e meio que vai estar melhorando o desempenho dele então, o que você vai estar precisando fazer? É bem simples, você vai estar vindo aqui nas configurações vindo aqui nas configurações, pessoal vamos vir nessa aba de aplicativos aqui, ó vamos estar clicando e vindo aqui, pessoal vocês vão estar vindo na opção de ver todos os aplicativos e aqui, pessoal, como a BNC já diz nós vamos estar tendo acesso a todos os aplicativos do dispositivo você pode estar passando aqui, ó, você pode ver que tem todos os dispositivos só que, no caso, vamos estar procurando o aplicativo do nosso teclado que, no meu caso, é o keyboard da Google ó, vou estar procurando aqui é esse aplicativo aqui e aí, aqui, pessoal vamos estar vindo agora nessa opção de armazenamento e cachê para estar limpando eles e, no caso, melhorando o desempenho do teclado é só você vir aqui vai estar clicando na opção de limpar cachê e vai vir aqui e vai limpar o armazenamento feito isso, pessoal você meio que vai estar liberando muito espaço no aplicativo que meio que vai estar otimizando o processo dele e vai estar melhorando o desempenho, certo? então, você pode estar fazendo isso aí no teclado de vocês caso ele esteja apresentando algum problema e o vídeo foi basicamente esse, pessoal um vídeo bem simples aí para vocês estarem executando eu espero que vocês tenham compreendido e gostado e é isso, pessoal valeu! valeu!